. O Ricardo Tatuí, depois de fazer a primeira onda, 19 pontos, está meio quieto lá em baixo. Deve estar preparando a melhor onda possível. Nietzsche torce praticamente até à praia. Cuidado aqui. O Camangas. O Catbeck e outro. Muita mobilidade. Agora uma bonita secção para bater e ele não se vai rogar. Ele bate duas vezes. Tem que fazer agora o Catbeck. Ele está sem força e termina a onda. Ele está a chamar todos os seus recursos para vencer o Ricardo Tatuí. Aquilo que ele fez ali agora não é usual ver numa competição de surf. Mais no free surf do que numa competição. Porque é bem arriscado e onde era bonito ele podia ter perdido ali. Com aquela tentativa 360 só que ele saiu certo. E recreia-se, ele está satisfeito, está felizmente. Ricardo Tatuí. Vila Austrália. Essa é a quarta onda do Ricardo Tatuí. Ele está preparando muito bem. Pelo ativo ali. Segunda muito forte. Agora uma na espuma. E termina a onda. Uma demonstração. A seguir a esse terceiro round. Volga-se. Parece que essa sim. Essa está a abrir. Ricardo já está a abrir aí. Bonita onda. E Ricardo. Não tem nada. Esperando que a onda fora. Mais um bom Catbeck. Agora viram que deu esse Catbeck. Deu de ver com aquela batida. Maravilha. Mais um Catbeck. Eu preciso de 23 agora. Deu dois. Deu de uma força pelo Ricardo Tatuí. Mais um bom Catbeck. Mais um bom Catbeck. A cada um sai. Pessoal aí no canto do maluco. Deem um pouco desse viagem com o Ricardo. Ouça aí. Termina a onda. Ele vai regressar a dizer que está a hora. Tem um minuto. E outro agora. Aquela onda está a abrir muito bem. Para me distorça. Fala aqui direito. Ele escreveu bem. E olha só aquela parede à frente. Está na secção de baixo. E ele vai dar a volta por baixo. E ainda consegue fazer um flotter. Muito. Muito jogo de ancas ali. Muito jogo de cintura. E o Sturgeon a terminar com um chave de ouro. Já que só faltam 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Como quer ir. Lá do Atlantis. Vamos lá neve muito, não é? E tudo. Fiquei com uma corda língua. De acordo, calaram. Vai ter uma nota. Be controlação. Re hacia lá umכira trabalho convidada. 18,5 godes de ato. Oi Tatuí. Tenho aqui. Está mirando lá Anthony. vingum Research and ponto January 3. Atsica 6. A primeira hora é o Renan Rocha. Bonito ali. Essa batida, estava a pedir a onda e ele deu. É isso que eu sei. É simplesmente o surfista tem que... Tem que vir aqui os átiles. Estou tomando saindo uma luz e vem aqui rápido. Esse é o order do Vermelho. Renan Rocha tem 20 pontos. Emite. 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 Last wave of black, 20 points. Last wave of white, 18.5. 21 minutos, 20 segundos para ir. Emite, senhor. Tchau. Tchau.